Nossa cabeça, nossa soltando, deixa o barco encostar aqui, peixe bravo, vixe que azulão rapaz, vamos soltar amanhã aqui, ah, roscou? Soltou um, já vai querer pegar outro, acho que descascou fora, cardumão, tinha uns grandes no meio, é, tem que ficar com as viscas mais assim, essa bomba não liga aí, não é se apegado mais, não, mas tinha uns grandes, olha lá, tinha, olha lá isso, vixe, isso é bom, hein? Olha lá, olha lá o tamanho daquilo lá atrás, vamos lá, tá, nossa, o tamanho daquilo, André, ué, fico doido, cara, ah, tem que acontecer as coisas, vou brincar com ele, eu vou pôr ele aí no viver, sabe por quê? Mas se eu tivesse ele aí, vai esse cardumão embora, ou não? Não, vai fritar um mesmo, não, tem um granto, aí, tem uma loja de pesca aqui, rapaz, vai ter um grandão no meio, só deixar isso, ah, vai trocar, não é hora de zoar os outros, não é? Vai encostar aí, não vai? Nossa, mas tinha um azulão bonito, hein? Olha lá isso, lá atrás, tá aqui batendo na isca, tudo aqui, ó, olha lá o tamanho daquilo ali, queria aquele grande, ó, calma aí, calma aí, nossa, olha lá o tamanho daqui, ó, o barco tá indo muito pro fundo, rápido, mãe, Ah, é o seu, tô ficando é doido, tô vendo a ilusão, já, homem, é uma máquina, ó, é dois, guloso, eu tô, eu pegar um, hein? Eu vou jogar outro, aí não, hein? Olha o tamanho desse aí, ó, de baixo ali, o grandão aqui, ó, de baixo, tá isso, de baixo deles aqui, ó. Aí, ó, nossa, te falei? Pega aqui. Ó, quase. Tem peixe não, hein? Você tá doido? Vê se eu pego nessa aqui, que aí fica quatro. Olha lá o outro lá de baixo dele, ó, ali, ó. Olha lá o outro lá na isca, só que não quer pegar, ó. Cardo 1 e grande, ó. Aí, ele vem aqui. É. Ó, os outros tá junto com esse aqui, ó. Ó. Fugiu no jig. Olha lá o tamanho daquilo lá, eu queria pegar aquele lá, ó. Aquilo lá que é grande, ó. De novo, hein? Matinhos grandão, hein? Hum, hum. A gente tava lá perto daquela ervinha, ó. Vou dar uma pausada aqui. Tinha peixe demais, querida. Tinha peixe demais, querida. Ó. Bonito, uns azul bonito. E aí, mas tinha uns grandão, hein? Uns de 40 pra cima. Talvez se eu tivesse com a outra isquinha. Vai pôr ele também lá? Vai pôr ele aí também? Vamos soltar. Pra soltar. Hum. Hum.